Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de começar esse cover, eu queria convidar vocês a ir no vídeo aqui de baixo, que tá em estreia dia 9 ao meio-dia, a canção Te Conhecer vai ser lançada em todas as plataformas digitais. Então eu te convido a ativar a notificação aqui, a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então agora bora pro cover. Desde o princípio O Deus Criador, bem antes do tempo existir Em meio às trevas Sua voz se escutou No caos a luz vem surgir E ao Teu falar Há cem bilhões de estrelas brilhadas Planetas nascem com o Teu sol Se as galáxias te adoram, eu também Posso ver Posso ver Teu coração na criação Cada estrela um sinal do Teu perdão Se a natureza louva, eu também Se a natureza louva, eu também E ao Teu falas A vida e a ciência, o som de Tua voz seguirão E ao Teu falas Há cem bilhões de estrelas Se as vidas traz Se formam ao fluir E ao Teu sofrer, eu também Vejo Teu amor, eu também Vejo Teu amor em todo Eu também Eu também Se as estrelas Se as estrelas te adoram, eu também Se as montanhas se ajoelham, eu também Se os mares louvam alto, eu também E se tudo existe pra Te exaltar, eu também Se o vento te obedece, eu também Se as rochas a Te clamam, eu também E se tudo esse louvor não te bastar Sem bilhões de vezes, mas eu vou cantar O Deus que salva Em meio a minha dor Vieste pra me resgatar Ali no Calvário Em escuridão Morreste pra vida nos dar E ao Teu falar Bilhões de falhas deixam de existir Onde deste Tua vida, eu revivo Se da morte levantaste, eu também Vejo o Teu amor em toda criação Vejo o Teu amor em toda criação Vejo o Teu amor em toda criação Cada parte desenhada por Tua as mãos Se escolher te render tudo, eu também Vejo o Teu amor em toda criação Vejo o Teu amor em toda criação Mas tua graça não se pode culpar És aquele que não deixa o sol pra trás Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like Não esquece de comentar aqui embaixo De também compartilhar esse vídeo com seus amigos E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Um beijão e até o próximo vídeo